E sejam todos bem-vindos galera a mais um vídeo canal e hoje aqui o Farm Simulator 9 galera e temos esse episódio 8 aqui da nossa série aqui do Farminópolis e temos mais uma vez aí com o Guilherme. E Guilherme o que que vamos tá fazendo as nossas fazendas aí hoje? Guilherme o final da cana aqui tu me empresta essa corredeta isso aí né? Pra mim fazer uma poda naquela sorte ali. Beleza. Eu vi a galera comentando lá que era para eu trocar sabe a barra de corte dela e colocar da Massifraxon 32 parece que é nela sabe? Sim sim. Mas eu acho que vai ficar meio estranha né? Vai o certo é você trocar a corredeta. É eu vou trocar na próxima safra já ela já. Vou mandar tu não quer comprar ela não? Ah eu tô pensando em comprar uma 5050 cara. Ô louco. Mas então a minha 80km ó rapaz. Eu tô pensando em comprar uma maquininha boazinha até agora. Tô pensando no seu caso quanto você quer? 10 real? Olha deixa eu ver o preço que ela tá aqui na loja. tá 20 mil. Tu quiser levar? Eita nós já pinchei a minha máquina longe. Te pago 10. É não vou te segurar ela então vou vender pro banco. Tu já pagou o banco lá pra eu levar ela então em cima do caminhãozão lá? Já já paguei tem 4 mil lá na continha. Ó tu viu né? Só tu utilizou o banco até agora cara? É né vagabundo? Ah eu não né? Eu tô aqui bem tranquilando a minha fazendona. Pô dá permissão pra mim aí porque senão eu não consigo mexer com ela depois. Com o que que a fazenda? Não dá permissão da sua coelhadeira. Ah tá tem que ter conceder o contrato. Entendeu o contrato. Vale beleza. Pronto tô levando a maquininha ali no coisa já na... Na piscina? Na piscina não, na loja. Ó eu já descarreguei o caçambão. Aí você termina de colher essa cana e depois já pega me dá uma mão com... Com a colheita de soja trazendo o caminhão aí pra nós. Beleza. Que aí no outro episódio aí, no que vem né, já vou dar um respawn aí pra galera né. A gente vai pôr essa cana que tá do lado do caminhão aqui e o C vai chegar ao Mii nessa... Nessa... Como é que é o nome disso aqui cara? Que da hora foge no meio, é algodão. Vai chegar ao Mii nesse algodão aqui pra gente plantar. Usar a cana que tá pra cima do algodão pra plantar pra baixo. Aham. Beleza. Beleza. Pra plantar pra cima não tem como né. Quer ver né. Eita nóis, eu te concedi contrato pra fazenda... Pra outra fazenda assim que ele foi em Rafaela. Alô, alô, alô. É que eu tô me atrapalhando nas fazendas, tive que entrar no banco pra abrir a pancha do caminhão né. Tá, mas então a galera nem precisa ficar preocupada né. Querendo nós trocar a barra decor da máquina que nós vamos vender ela. Vou vender ela já. Só tu terminar de colher ela aí eu já vou entregar ela pro banco já. Não, beleza. Aí nem precisa nós trazer, devorta ela. Pra cá porque eu vou... O cara que... Já devolve aí o caminhão já. Eu tenho que vender minha sojinha lá que eu fui também, vai ficar a sojinha lá. Sim, sim. Aí o que que você faz? Você pega... Trai ela pra mim rapidão. Aí tu pega, vai lá buscar a sua... Vai lá prender sua sojinha, trai o caminhão pra mim e pega a cama. Beleza. Ah não, eu vou vender minhas árvores também hoje lá que eu cortei. Também, também. Pode ir lá. Aí eu vi a galera comentando também que não dava pra eu cortar as árvores porque tava em cima da terra do vizinho, aquela hora lá que eu tentei. Mas eu tirei lá de fundo. Aí você ficou musculoso e tirou o azar. Ah, eu sim. Tá louco aqui. É um ar muito forte, cara. Pô, depois eu vou ter que jogar a ureia no chão aqui pra poder essa cana ser melhor. Vou jogar a fertilização com o lancer e depois eu vou vir com a fertilização líquida com o veneno, com a bomba de veneno. Aham. Aí sim. É, porque aí a produtividade vai 100% de novo, né? Aham. Eu tô pensando em pedir um empréstimo pro banco, comprar minha máquina nova e também comprar mais uma lavourinha ali do lado, certo? Isso. Se eu precisar de ajuda, já vai arar aí com o trator. Aí sim. Abrir mais um campão, né? Comprar a maquininha nova. Eu tava vendo... Acho que eu vou comprar aquela do jogo mesmo, aquela da John Deere, certo? Sei, sei. Ela é boa. Ela vai durar bastante episódios. É, eu acho que eu vou comprar ela. Tipo, é mais cara que uma de mod, mas eu tô querendo usar ela por enquanto aqui na minha fazenda. Sim, sim. Eu acho que eu vim pelo lugar errado aqui pra tua fazenda, cara. Aô, tá dando a volta no mundo. Ah, quase isso. Deixa eu ver pra onde que eu tô. Nossa senhora, vou ter que dar uma voltona aqui, ó, até chegar na tua fazenda. Me perdi, cara. Não, vou sair aqui, ó. Eu vou sair na frente da casa. Não, não. Tranquilo, tá tranquilo. E tu já tá trabalhando no quê, hein? E eu tô suavizando o calongo aqui. É o outro. O outro trabalhar, tá arrumando a estrada. Desnecessariamente agora. É que você não viu o tamanho do calongo, cara. É que você não viu o tamanho do calongo, cara. Ô, a fazenda tá ficando top, hein? Ah, mas tu tá aqui na fazenda? Tô. Pô, para a plancha aqui, ó. Chega com a... Ai, que coita, tá lagando esse negócio. Chega com o final da plancha na bomba de lavar aí, ó. Aí... Beleza. Deixa eu só entrar nesse treco aqui, ó. Ô, louco. Qual homem já subiu na minha máquina lá, rapaz? Nem esperou. Pra onde você vai, homem? Não, é que eu ia virar a vó do caminhão, né? Ih, vai roscar barra de porta. Descarrega daí, meu irmão, ó. Mete ficha. Já. Já vaza que esse caminhão devolver, qual lugar tá? Ô, eu vou deixar ele aqui por enquanto, senão eu vou me atrasar lá. Aí depois eu já vim buscar ele. Tá, está só na frente aí, nesse campo vazio aí. Nossa senhora, tem um calombão aqui, cara. Quase roscou a prancha. É, só não vai voar aí. Tá, depois vão ter que pagar o prejuízo do dinheiro do banco. Do caminhão do banco, né? Olha, eu achei que ia dar menos soja. Deu 75% aqui no meu caminhãozinho. Onde? 21 mil saco de soja. Deixa eu até ver no que tá mais caro o preço da soja aqui. Deixa eu ver. 1500 armazém bonanza. Aonde que é isso, hein? Ah, pra cima aqui da minha fazenda já. Pertinho. Vou vender rapidão. Eu vou começar a gravar vídeo lá e vou fazer um canalzinho também pra dar outra perspectiva pro pessoal aí da minha fazenda. Ó, galera, ó. Então... Tu vai criar já... Quando? Ah, tu vai gravar? Na próxima dos episódios? É, na semana que vem. É, na semana ainda. Eu acho que já... Só eu desapurar de algumas coisas que eu tô fazendo. Aham. Aí eu já... Já vou criar. Aí sim, né? Deixa o linkzão na descrição pra galera ir lá e se inscrever também, né? Deixa eu calar por isso. Aí a gente grava os episódios dessa série, você grava de uma perspectiva e eu gravo de outra. É, né? Tipo, a gente colhendo... Vamos supor que tu tá lá na colheitadeira colhendo canil no trator. É o contrário já, né? Pô, muito interessante isso aí. Sim. Topzera também. Tá chegando aqui no silo já pra vender já. Tô fazendo a cabeceira aqui pra não... Não ter que entrar no meio do canal de alto, viu? Mas nem balança tem pra pesar aqui? Tem não. Vou descarregar direto mesmo. Já abri aqui pra descarregar, beleza? Uhul! Tão desmontando a casa do Guilherme lá, galera. Não dá nada não. Deixa eu ver aqui. Ó, vai dar bastante dinheiro. Deixa eu ver na dificuldade que tá. A dificuldade é normal. Então tá bom. Beleza. Ó, vai dar um dinheirinho bom, hein? Caraca! Achei que ia dar... Tá voando aqui, velho. Você sabia que nós temos um silo aí, né? Ah, é? Nós temos um silo... Eu acho que não tem nada armazenado, né? Não tem nada. É, deixa eu ver. Tá na minha fazenda esse silo, né? Ou tá na tua? Tá na minha, ó. Vai cinco milhão cada um. Aí eu te liga no rádio... Nem vamos vender, né? Vamos deixar assim mesmo. Eu não vou vender o silo. Só se tu quer que eu venda. Hã? O silo, ó. Nem vamos vender. O quê? O silo. Não, deixa aí. É eu que tenho, né? Eles outros aparecem na tua loja também. Aparece pra mim também. Ah, então deixemos aí. Aí dá pra nós quando... Parece pra mim lá descarregar. Você tem direito e eu tenho direito. Oh, melhor, hein? É daí tipo quando os preços não dá bom a gente tá armazena e depois a gente tá vendo. Eu descarreguei e deu... Agora não me lembro. Eu acho que deu vinte e poucos mil, trinta... Não, deu 33 mil. Tá bom. Minha sojinha. Eu vou levar meu caminhão aí pra tu já? Porque depois... Nossa senhora. Eu... Eu dependendo... Eu dependendo tanto que dá minha sojinha aqui, eu vou comprar um trator de passar velhão. Um pobrezadorzão já? Um varmetão pra galera aí que a galera tá tanto pedindo nos comentários, hein? Ah, é? Tem o que comprar um varmetão que você não tá louco, gente. Eu tô... Eu tô pensando em comprar a minha máquina só. Eu vou comprar um varmetoso. Aí sim. Eu tô pensando em pegar um contratão pra eu colher, cara. Comprar um varmete pra passar velhão. Tá vendo? Pra galera ficar feliz aí, né? Ah, é? Tem o que comprar uma varmeteira. Aquele varmetinho 85. Porque lá é top, né? Sim. Já tô chegando, mas só que antes eu acho que eu tenho que entrar aqui, ó. Entrar onde? Na entrada aqui pra eu ir pra tal fazenda direto sem ficar fazendo aquela curvona lá de volta? Ah, tá. Já tô chegando, né? Mas você pode passar direto pelo asfalto e vir parar nas terras de Sorge aqui, viu? A terra de Sorge é pra trás da fazenda. Mas já tô estacionando meu caminhão aí já. Mentira. Tô nessa. Tô passando meio das lavouras aqui dos outros. Ah, faz sentido. Porque é mais prático, né? Do que vim pela estradinha. Vou colher reto aqui, mano. Vou fazer cagada aqui. Aí eu venho e tiro essa cabeceira. Ele sempre chega nos lugares que você está. Chegamos aqui, ó. Vou deixar ele aqui assim, pode ser? Pode, mas não deixa muito beirando a Sorge, não. Deixa beirando o Oxo. Então eu deixei na grama do outro lado da estrada. Beleza. Agora eu vou vender minha madeira. Olha só a gambiara que eu fiz aqui, tu viu, né? Da onde? Nas madeiras aqui em cima do carroçadinho. Ah, eu vi essa armação sua. Ah, eu aqui é louco, né? Tem que dar um jeito, né? De vender essas madeiras aí, não adianta. O homem fez uma escalada de madeira isso da carretinha. Tu viu o tamanho das coisas ainda, das cintas? Sim. Eu vou ir lá agora vender isso aqui, que bem rapidão. Aí depois eu vou te ajudar com a cana ali, finalizar esse pedacinho da tua lavoura aí. E vamos ver quanto que essa cana vai me render, né? Ó, mas deu bastante, né? Ontem quando a gente colheu aí, deu... Eu tinha colhido quatro carretão caçambão, na verdade, de uma coisa ou dá? Sim, ela me rendeu trinta e oito mil reais. Ô, louco. Nossa senhora, quase tombou o coraçãozinho aqui. Fertilizado de cinquenta por cento ainda. Não, imagina se vai ser fertilizado cem por cento. E aí nem chegar o carretão do outro lado. Não é? Eu tô vendo aqui, eu acho que vou pegar um contrato de... Coelhão de soja. Nem que eu coloque uma máquina, nem que eu alugue a máquina também. Pra coelher. Só um contrato. Já compra logo a verdinha, né? A verdinha dá conta de coelho. A plataforma dela é maior, né? É, verdade. E ela vai a dez, né? É. Eu até ia comprar, colocar a plataforma da outra máquina nela, mas daí eu pensei bem, né? A vantagem de tá trocando a máquina do que só o barro de corte. Sim. Eu hoje nem tô trabalhando, bem dizer. Tô só aqui andando de trator, da caminhão. E eu me lascando no meio do cu do sol. Ah, é. Claro, né? Aquele dia lá que tava dormindo durante o caminhão, agora é eu. Tô só andando aqui. Você tá dormindo, né? Galera, se vocês estiverem escutando os cachorros rapaz, acontece. É a vida. Não adianta. Ou então, os silos nossos, na verdade, são esses... Como que é? Transporte? Transbordo? Não sei. Paraíso ali, né? Não. Ou sim, os silos nossos são. São não. Tá escrito silo e fazenda. Sim, mas é que tem a plaquinha do lado, no caso. Ah, tá. Beleza. É um perto aqui de mim. É, tem... O outro é pra cima da tua fazenda e o outro. Outro silinho. Deixa eu ver quanto que tá o valor da soja, né? Essa gente tá 1.500, parece que é. Caindo. Vou armazenar essa soja. Eu vendi lá perto da minha fazenda lá. Deu um dinheiro bom. normal. Você tá na dificuldade alta aí, ó? Tá na normal. Tá bom. Tive que atar a lavoura aqui, não achei a estrada. Cheguei aqui também. Pra vender essa madeirinha aqui, ó. Espero que dê um dinheirinho bom. Essas madeirinhas, ó. Porque... Não foi fácil colocar tudo isso aqui em cima. Pô, a temperatura da sua máquina tá subindo, hein? Ah, isso aí vai explodir daqui a pouco. Vamos vender de uma vez essa bucha aí. Ó, tá com... Acendeu a luz no painel aqui, ó. Ah, deve ser a luz do alerta. Ah, é a luz do óleo, velho. Se infundir o motor não me responsabiliza aí. Ih, olha lá, galera. Aí tá me lascado. Pô, será o ano que vende a madeira aqui? Não faço ideia. O combustível tá quase no zero, né, miséria? Ah, é. Tem que colocar um diesel nela aí, senão... Não vai acabar a safra aí, não. Ah, eu acho que eu tenho que entrar aqui, ó. Pra vender essa... Essa desgraça aqui, cara. O cara me empresta a cuidar dele com o tanque vazio, com o miserável. Provavelmente... Ah, ele agora... Eu só não sei se é aqui que eu vendo a minha madeira, cara, mas... Deve ser. Eu quero ver aqui. Eita. Não, não é aqui não, cara. Ué. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. R. Ah, tá. Ih. Não valeu nem a pena eu vim de lá. Com o meu trator, pra vender a madeira. Deu 3.700, ó. Nossa, que bicharia. Eu nem vou levar meu caminhão, meu trator lá, senão eu vou demorar demais pra vir te ajudar. Não paga nem o all-diz que você gastou aí. Mas nada. Tivesse deixado lá pra adrecer a madeira, a gente tá se ganhando mais. Tá, louco. Eu já tô aqui já no teu 7810. Já descarreguei ele no caminho, meu. Eu já tô... Eu vou encostar ele aqui já na... Pelo da máquina aqui, pra nós tacar de pau. Não deixa falha não. Ah, eu acho que tu tá falando isso porque ficou umas falhas, né? É. Não, ele tá ali e depois a gente dá uma recuperada. Tô esperado. Ué. Deixa eu ver. Eu acho que eu coloquei errado, trator. Tá ficando brotar melhor. Ah não, certo. Tá certo. Oxi, que carinha louco. Não vai encostar lá do lado, hein? Cadê? Agora ela encosta. Não ativa daí o... Follow me daí. Ali agora acho que vai. É só esperar um pouquinho ali. Tu vai plantar cana ônico que tu falou de volta? Vou plantar no... Pode estar o... Os algodão. Ah, tá. Então no próximo episódio eu vou tacar de pau no algodão ali. Sim, eu vou coer a cana Já vou plantar Mas Agora a galera vai entender um pouco Como é que lida com cana Aí sim galera, vamos ter um Como é que eu posso dizer, um instrutor Como é que a gente trabalha com a coeta da cana Coeta não né Com todo o processo da cana Até do plantio é coeta Mas que merda Isso aqui Você foi a máquina Não, a porcaria da escada fica na frente do cana Ah é verdade Não tinha que ficar Fica bem na frente do cana isso aí Eita nós Meu pai do céu, caí durante o rio aqui Vai Mas também aqui Nós tinha que ter deixado um pedaço Nós errou feio aqui Na hora de plantar Tu errou na verdade Não, eu planto tudo Eu fosse tudo tampado Você riu Não Agora eu vou plantar soja aí E vai plantar cana Não tem soja Ah então Tu vai plantar dois pedaços de soja no caso Não, um só Sim Quando tem soja vai virar cana E a hora tem cana Ela vai virar soja Isso Tu vai passar a niveladora Ou vai plantar por cima mesmo Não, eu vou Gradeado E daí o que que faz ali com a cana que tá no chão Com as palhas Não, deixa aí Deixa eu crescer agora Não, mas ela é bom É bom pra quê? A palha vai virar duro Ah, bom Aí sim Interessante, hein Certo render um pouquinho mais, né Deve ser vaguar Interessante, cara É, vai virar tudo a dúvida depois Mas primeiro vai esperar uma safra ainda Que não deu a perda total ainda Do terreno Sim Tá bom Entendido Da onde tem soja que eu vou plantar midi Nossa senhora O carinha aqui Útil Pera aí, cara Ó o carinha louco Você tacou na minha frente aqui? Não, não, não Deixa eu ver se ele vai agora Tem que descer Arrumar o tiozão Que devorta Porque o tiozão consegue Me fazer barbeiragem Me meter na minha frente Tá louco É que foda Ai, ai A coreta também tá embrasada Ah, mas aqui Tá bem atrapalhada Agora Ah, mas também Esse piloto barbeiro aí Ai, mas barbeiro aqui O cara consegue ainda, né Não sei como a gente consegue Ser mais barbeiro aqui Galera, o Guilherme não tá colhendo A nossa A nossa não A sojinha dele lá No campinho dele Logo, vocês podem enxergar Um pouco a máquina Até não é pau, né Oitenta e cinco Você não quer saber Como é que eu vou abastecer Essa merda aqui Ih, você vai ter que alugar um tanque De combustível Vou ter que comprar, né Não, não Aluga Aluga um tanquezinho De combustível Vai lá com a camioneta Ai, traz É rapidão Mas agora Aqui, cara Complicou pra mim Esse pedacinho de cana Aqui, ó É tenso, cara Vou deixar esse aqui Com a bacana O que eu disse Pra você perder Eita, nós agora Deixa eu ver se eu vou conseguir Virar a volta aqui Mas se eu der um hatch Demais O carinha vai bater em mim Beleza Deixa eu ver se ele vai conseguir Voltar aqui Pra pegar a rota de volta Vai Vai esperar Estacionar aqui, galera Pra não ir tanto a cana fora, não Porque não é um prejuízo Ó, mas se eu for ver Tu trabalhar com fome Tu tem um prejuízo Pois a gente tem que andar Pra ele conseguir Te alcançar, né, de volta Sim Mas galera Vamos chegando ao final De mais um episódio Da nossa série Espero que vocês tenham gostado Aí do episódio, né Já na nossa visão A gente tem mais Zandoso Que trabalhou A gente trabalhou Bem dizer Só agora Aqui na colheita da cana Ajudando O Guilherme Mas é isso aí, né Hoje eu tava só de patrão No caso E amanhã O Guilherme fica de patrão E eu vou ter que trabalhar Pelo jeito Sim Não, não, não Mas galera Então Era isso aí A gente vai finalizando Por aqui E era isso aí Hoje, né, Guilherme E era isso aí Falou então, galera Falou Tchau Tchau Tchau